Estamos aqui agora no Palácio dos Bandeirantes, na sala de reuniões, mais um grupo de caminhoneiros autônomos. Nesse caso são de Miracatu e Jacupiranga, lá do Vale do Ribeira, na minha terra, perto de Guapia. Nós estamos conversando sobre as evoluções da negociação que resultaram aí na desmobilização do país em função do acordo que foi feito aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Eles trouxeram aqui as reivindicações, a redução dos valores de combustível em montamento de 30%, liberação de passagem de veículo com eixo suspenso, diminuição do valor cobrado por pedágio em montante de 50%, redução do imposto de SID, PIS, COFINS e manutenção do preço do combustível com redução apresentada no item 1 e tal. Entregaram o baixo ensinado, que é a tarefa que eles estão fazendo como líderes ali, líderes não, representantes das pessoas que estão lá paradas, nesse trecho da Régio Bittencourt, que era um dos mais duros ali de conversar. E aí, por coincidência, como eu assinei agora há pouco, eles são os primeiros a verem esta portaria aqui, resolução número SLT 4, 30 de maio de 2018, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Transportes. Essa resolução, artigo 1º, 2º e tal, que permite que a partir da zero hora de hoje, portanto quinta-feira, conforme eu tinha minha palavrada com as pessoas, as pessoas que levantarem o eixo vão deixar de pagar o pedágio nos pedágios das rodovias aí no Estado de São Paulo. Essa mudança aqui permitiu que o Governo Federal também evitasse de maneira provisória, que é a 833, que obrigou então a que o eixo levantado no Brasil inteiro também não pagasse o pedágio. É uma ajuda, porque no fundo, como eles explicaram, quando eles vão para levar o produto, o frete é bem remunerado. Mas quando eles chegam lá no lugar e querem voltar, aí às vezes entregam a mercadoria e cobram ou pagam um frete bem baixo, porque eles não têm muita saída, eles têm que voltar de qualquer jeito, e aí esse frete fica muito, muito abaixo do que eles podem gastar. Então isso, de certa forma, ajuda. E claro, se a pessoa voltar vazia, vai poder levantar um eixo, ou dois eixos, até três eixos, não é isso? Até três eixos. E dá uma diferença interessante, ele me contou aqui, que por exemplo, no caso da imigrante, vai dar R$ 25,00 a menos por eixo, dá R$ 75,00 se eu achar, se levantar os três eixos. Eu espero que contribua aí com a solução, e eu fiquei contente aí que a gente conseguiu, quase que no limite, chegar a um acordo para que pudéssemos ter aí a paz de volta no Estado de São Paulo, e as pessoas voltarem a trabalhar. Estou aqui com o Marco da Costa, presidente da UAB de São Paulo, que ajudou muito em toda a negociação, foi a pessoa importante que trouxe inicialmente as pessoas, o Dr. Helder, também que é advogado lá de Miracatu, e Dr. Marcio Elias Rosa, nosso secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado, e vamos até o final aí, São Paulo você pode confiar.